Fala, mestre! Fala, mestra! Tudo tranquilo? Seja bem-vindo à Semana Bio Explica. Eu sou o prof. Rafa Sisson, do canal Física Fácil do YouTube, e estou aqui para te explicar um pouquinho sobre eletrodinâmica e como ela cai no Enem. Aguenta aí, que depois da vinheta, o prof. Rafa Sisson já te explica. Deixa que a gente explica! Muito bem, mestre e mestra, vamos conversar sobre as características das associações de resistores e como resolver circuitos elétricos que aparecem na prova do Enem. Mas antes de eu começar a explicação, eu te lembro de dar o joinha nessa aula, te inscrever no canal, caso tu ainda não seja inscrito. Então bora lá, que a gente não pode perder tempo, não é mesmo? Bom, eu tenho associações de resistores que podem estar em série ou em paralelo. Quando elas aparecem em série, como o nome diz, em sequência, por isso está escrito em série, a gente enxerga o mesmo fio e neste mesmo fio dois resistores elétricos ligados. Primeira característica de uma associação de resistores em série. A corrente elétrica que passa pelos dois resistores deve ser a mesma. Até porque a corrente elétrica é a carga que circula na secção transversal do fio a cada segundo. Isso significa que a carga elétrica que chega no resistor R1 pelo mesmo fio é a mesma carga elétrica que chega a cada segundo no resistor de resistência elétrica R2. E aí, para lembrar que as correntes elétricas são iguais quando está em série, tu pode pensar nesse macete. Olha só, mestre, em série I, o I é igual, claro, em série I, o I, que representa a corrente elétrica, é igual. Então, tu pode lembrar que a primeira característica tem a ver com o nome da associação de resistores. Em série I, o I é igual. E outra característica que vale a pena a gente conversar é a seguinte, olha só, mestre. Se eu marcar aqui, ó, um ponto A no circuito antes do resistor R1, pensando-se no sentido convencional da corrente elétrica, um ponto depois do resistor R1, vou chamar de B, e um ponto depois do resistor R2, que eu vou chamar de C. Se eu pensar na queda de potencial que tem de antes para depois do R1, no quanto a corrente elétrica gastou a sua energia ao passar pelo resistor R1, e a diferença de potencial, que também tem a ver com o consumo, né, com o gasto de energia elétrica neste resistor R2 a cada colume de carga que passou ali do B para o C, a gente pode pensar que a energia que foi consumida de A para C é a energia que foi consumida em partes de A para B, mais a energia consumida de B para C. Isso significa que se a energia por unidade de carga consumida é a mesma no total do que a soma dos parciais, a gente pode chamar a diferença de potencial total, a queda de potencial entre os pontos A e B, ai, perdão, A e C, será igual a soma das quedas de potencial entre os pontos A e B e B e C. Então a DDP de uma associação de resistores em série, da associação toda, sempre será a soma das diferenças de potencial. E olha só que interessante, mestre e mestra, não precisam ser apenas resistores elétricos, qualquer que seja o dispositivo eletroeletrônico que estiver ligado em série, a corrente elétrica vai ser igual, porque em série o I é igual, e a soma das diferenças de potencial causadas por cada um dos aparelhos vai ser igual à diferença de potencial da associação toda. Tudo bem? Então seguindo aqui, em uma associação em série I, o I é igual, e as diferenças de potencial são somadas para a gente encontrar a diferença de potencial total desta associação. E uma consequência dessa segunda característica é que a associação de resistores em série vai ter uma resistência elétrica total, que sempre é a soma das resistências elétricas de cada um dos resistores que estejam em série associados. Quer dizer que quando eu somo as DDPs, eu somo também as resistências. Em série I, o I é igual, soma as DDPs, os US ou os Vs, às vezes aparece essa letra, né? Por que não? E a resistência elétrica total também é a soma. Então se eu tivesse mais resistores em série, por isso tem a reticência aqui, ó, eu ia somando as resistências elétricas de cada um dos resistores dessa associação em série. E aqui um lembrete que a gente vai usar daqui a pouco, que a gente vai resolver questões do ENEM, sim mesmo, é um lembrete do URI, né? A diferença de potencial entre quaisquer dois pontos em um circuito elétrico sempre será a resistência elétrica entre esses dois pontos vezes a corrente elétrica total que passa entre esses dois pontos. Então o U é igual a R vezes I, o nosso querido URI, né, que é utilizado o tempo todo para resolver circuitos elétricos, ele é útil, ele pode ser utilizado em um trecho ou em todo o circuito. Não importa entre quais dois pontos a gente está fazendo, fazer URI tem que dar certo. Segura aí que a gente já vem com as características da associação de resistores em paralelo. E agora, mestre, vamos conversar sobre a associação de resistores quando em paralelo. E conforme o nome sugere, paralelo é quando os dois resistores aparecem um ao lado do outro. Então nessa associação que está aqui, ó, R1 e R2 estão associados em paralelo. E eu vou começar te mostrando a primeira característica desse tipo de associação de dispositivos eletroeletrônicos. Quando os dois dispositivos estiverem associados em paralelo, eles estarão sujeitos sempre a uma mesma diferença de potencial, a uma mesma tensão ou a uma mesma voltagem. E o porquê disso é muito simples. Olha só, se eu escrever aqui, como a gente fez antes, tá? Mestre, mestra, dois pontinhos, ó. Aqui vai ser o ponto A, de onde este fio se divide para ter o resistor R1 e R2, e até esse ponto que eu vou chamar de ponto B, onde estes dois fios se juntam para voltar a formar o fio para o restante do circuito. Eu tenho entre estes dois pontos os dois resistores ligados. E se a gente pensar a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, será, sim, igual à diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Ô, professor, tu falou a mesma coisa, eu percebi, hein? É porque, na verdade, é a diferença de potencial entre os dois pontos do circuito que conta. Então, a diferença de potencial desses dois resistores é a mesma porque eles estão ligados aos mesmos dois pontos do circuito. E para lembrar que em paralelo a DDP é igual, tem um macete que segue aquela regrinha do macete da série. Lembra que em série I, o I é igual, então em paralelo U, o U será igual. Não tem como não lembrar disso. Em série I, o I é igual, e em paralelo U, o U é igual. Olha só que maravilha. Ô, meu Deus do céu, professor, nunca mais esqueço isso. Espero que nunca mais esqueça e acerte a questão, não é mesmo? Então, voltando aqui, em paralelo U, o U é igual. A diferença de potencial entre os pontos A e B é uma só. Então, a DDP do resistor 1 e a DDP do resistor 2 serão iguais. Só que cada um desses resistores pode ter uma resistência elétrica própria. Pode não ser a mesma resistência elétrica. E para uma mesma DDP, ó, uma mesma diferença de potencial, quanto maior a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica. quer dizer que a corrente elétrica nos resistores de um paralelo será sempre inversamente proporcional à sua própria resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente no mesmo paralelo. Quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica no mesmo paralelo. E, se eu sei disso, eu sei também que a corrente elétrica do circuito que abastece esse paralelo, que passa pelo paralelo também, ela vai se dividir e cada uma dessas parcelas é a corrente elétrica de cada resistor. Então, no paralelo, U é igual e as correntes elétricas não são iguais. As correntes elétricas são inversamente proporcionais às resistências elétricas dos resistores. Mas a corrente elétrica total do circuito, dessa associação em paralelo, será, sim, a soma das correntes elétricas de cada um dos resistores. E o porquê disso é muito simples. Também chama a primeira lei de Kirchhoff, mas eu não quero assustar vocês com o nome feio. Então, olha para cá, mestre e mestre. Se eu sei que corrente elétrica que está chegando nesse nó é carga por unidade de tempo, coulomb por segundo, que é a unidade que equivale ao ampere no sistema internacional, Então, se chega uma carga aqui a cada segundo, é claro que a carga vai passar pelos dois fios no total e parte dessa carga passa pelo R1 e parte dessa carga passa pelo R2. Portanto, as cargas elétricas que chegam em um nó a cada segundo são iguais às cargas elétricas que saem desse nó a cada segundo. As cargas elétricas que chegam em um nó a cada segundo também é igual à carga elétrica que sai desse nó a cada segundo. Então, a corrente elétrica total em uma associação em paralelo será sempre igual à soma das correntes elétricas que passa em cada um dos resistores associados em paralelo. Então, em paralelo, U é igual e a corrente elétrica soma. E uma consequência dessa soma das correntes elétricas ser a corrente total e da DDP em todos os resistores ser a mesma é que para achar a resistência elétrica total em um paralelo tem uma regra meio esquisita uma soma meio feiotinha, né? Não que seja feio em si mas não é uma coisa que tu olha e pensa assim nossa, que maravilha eu adoro resolver isso. Não, né? O inverso da resistência elétrica total é igual à soma dos inversos das resistências elétricas de cada um dos resistores. Então, 1 sobre R total ou R equivalente, né? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e se houvessem mais resistores associados em paralelo era só continuar fazendo essa soma. Então, é uma soma dos inversos das resistências que é igual ao inverso da resistência elétrica total. Diquinhas aqui, olha só às vezes te perguntas características da associação e aqui a resistência elétrica equivalente do paralelo sempre será menor do que a menor das resistências que está no paralelo. Então, no paralelo a resistência total é menor do que a menor das resistências em paralelo associadas. E, quanto mais resistores a gente tiver associados no paralelo menor é a resistência elétrica total do paralelo. Então, aqui quanto mais menos e quanto menos mais. Quanto menos resistores a gente tiver associados nesse paralelo maior será a resistência elétrica total dele. E aí eu separei aqui duas regrinhas práticas que são casos particulares dessa soma para simplificar algumas contas na hora da prova. Quando a gente tiver apenas resistores iguais os iguais que estão associados em paralelo a gente pode achar a resistência equivalente a estes iguais pegando um deles e dividindo por N que é o número de resistores iguais que estão associados em paralelo. Então, não precisam ser todos do paralelo iguais tá bom, mestre e mestra? Mas os que são iguais tu pode resolver fazendo essa regrinha. Tu pode pegar um dos resistores e dividir por quantos iguais tem nessa associação. Aí tu tira todos eles e coloca só este equivalente no lugar. Então, aqui se a gente tivesse um resistor de 10 ohms aqui em cima e um resistor de 10 ohms aqui embaixo eu ia pegar 10 dividir por 2 a resistência equivalente é 5, tá vendo? Não precisa fazer muita conta fica de cabeça. No paralelo quando tu enxergar resistores que são iguais tu pega um deles e divide por quantos tem iguais e essa é a resistência equivalente desses resistores iguais. E a outra dica também bem prática serve para quando tu vai resolver apenas dois resistores em paralelo. Pode pegar dois de uma associação que está em paralelo ou pode ser apenas dois no paralelo como está escrito aqui. Podia ter mais então mas eu ia resolver dois num só e aí de repente depois esses dois um que veio desses dois e outro que junta esses dois podia resolver pela regrinha que é fazer a resistência elétrica total ou equivalente do paralelo é igual ao R1 vezes R2 aliás R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa regra também é chamada de regra do produto sobre soma. Então produto sobre soma resolve quando é 2 multiplica em cima divide pela soma embaixo e aí tu já descobre a resistência elétrica equivalente daqueles dois do paralelo. É claro que essa regrinha aqui na verdade é a resolução de dois resistores usando isso. Isso aqui serve sempre tá mestre e mestre com dois com três com quatro com iguais com diferentes serve sempre. Mas quando tu quiser resolver apenas dois ou quando tiver resistores iguais vale a pena usar as regrinhas. E aqui eu vou voltar pro Uri mais uma vez e aí tem mais um negócio pra gente ver e a gente já vai pras questões. Calma aí que a gente já vai pras questões. U é igual a R vezes I sempre para um trecho do circuito ou pra cada um dos resistores ou pra todo o circuito. Se a gente pensar que a DDP entre os pontos A e B é a mesma pros dois resistores a gente pode dizer o seguinte ó que R1 vezes I1 que é a DDP aqui em cima é igual a R2 vezes I2. Sim. Então se o CDDP do de cima é o CDDP do de baixo. Por quê? Porque estão em paralelo. E outra verdade que a gente pode dizer é que a DDP total entre A e B vai ser igual a resistência elétrica total entre A e B vezes a corrente elétrica total que passa entre A e B que é a soma da corrente elétrica I1 com a corrente elétrica I2. Aguenta aí que a gente vai ver qual é que é a regra de simplificação de um circuito e aí depois sim a gente pode resolver as questões que já caíram no Enem. E agora mestre e mestre agora da gente conhecer uma regra de simplificação de circuitos de apenas dois passos. Isso mesmo. Pra te ajudar a resolver qualquer circuito na hora de uma prova simplificando ele e enxergando quem de fato está em série quem de fato está em paralelo existe uma regra muito simples que envolve apenas dois passos. Então pega o papel aí anota certinho que tem que fazer e aí se precisar assiste de novo esse trecho eu tenho certeza que isso vai te ajudar inclusive nas questões consideradas difíceis. Bom primeiro eu vou te apresentar um circuito aqui que é feioso nesse circuito fica difícil pra quem não tem prática saber quem é que está em série quem está em paralelo se tu já está no nível um pouquinho melhor já está avançado nessa matéria tu olha pra esse circuito e consegue perceber onde o fio divide começa paralelo onde o fio junta termina paralelo quando é o mesmo fio está em série mas enfim tem uma regra pra resolver isso tem uma regra prática de simplificação de circuitos ela tem apenas dois passos e eu vou começar já com o primeiro primeiro passo uma letra em cada nó o que que é um nó? sempre que um fio se juntar ou o fio se dividir a gente vai considerar isso um nó então em cada nó uma letra uma letra em cada nó então deixa eu pegar aqui qual é que é a cor? é a preta e aí eu vou colocar aqui aqui eu tenho ponto A até vou escrever assim aqui está o A e aqui está o B esses pontos geralmente vem no circuito ponto inicial e final daqui a pouco a gente vai resolver aquela questão do sorvete de resistores lembra dessa? isso aqui é útil naquela questão e aí tu resolve ela não que ela fique uma questão ultra rápida mas pelo menos tu resolve olha só então vem com ponto inicial e ponto final do circuito se eu ligar um voltímetro entre esses dois pontos vai dar qual é que é a diferença de potencial entre A e B se eu ligar um ohmímetro que é o medidor de resistência elétrica a gente vai saber qual é que é a resistência elétrica entre os pontos A e B que era o que tinha naquela questão do sorvete de resistores então uma letra em cada nó imagina que já veio essas duas letras A e B já são apresentadas juntamente com o circuito e aí eu vou colocar mais letras onde tem outros nós bom aqui é um nó já tem uma letra deixa quieto eu vou seguindo o circuito de A para B encontro logo aqui um nó depois do R1 então nesse nó eu vou escrever um ponto C porque o B já foi enfim não dá para duplicar a letra e aí eu vejo que tem outro nó aqui depois do R5 só que antes de botar a letra para esse nó vou te falar qual é que é a exceção não que não dê para colocar um ponto uma letra diferente podia pôr a letra D podia não vai dar errado vai dar certo vai dar na mesma só que quando eu tenho dois nós ó o nó B e esse nó aqui e entre os dois tem um caminho livre tem um fio mas não tem resistência elétrica isso significa que não há queda de potencial de um ponto para o outro isso significa que os potenciais são iguais e se os potenciais são iguais a gente pode escrever a mesma letra então em cada nó uma letra uma letra em cada nó ou tu pode quando tiver dois nós e entre eles tiver um caminho livre escrever a mesma letra simplifica ainda mais não que se tu colocasse uma letra D aqui ia dar errado tá mestre e mestre ia dar certo também então vou colocar aqui ó letra B porque eu boto B também porque entre este ponto e este ponto tem um caminho livre sempre que tiver caminho livre eu vou colocar a mesma letra e aí depois de fazer isso esse é o primeiro passo olha que simples achei um nó botei uma letra eu vou cuidar se entre dois nós tiver um caminho livre eu boto a mesma letra só isso tudo bem? agora vamos para o passo dois o segundo passo reescrever o circuito na sequência das letras peraí não é na ordem alfabética na sequência que vai da primeira letra no circuito para a última letra no circuito por exemplo aqui a primeira letra no circuito é A a última letra no circuito é B e a letra intermediária que tem é C então vou escrever na ordem A C P não tem problema vou escrever ó aqui tá o A o ponto A aqui tá o ponto C vou escrever ponto C aqui e aqui tá o ponto B que é o último ponto no nosso circuito ponto B e agora eu vou olhar para este circuito e entre cada dois pontos tem uma resistência ou não tem tem uma resistência não tem uma resistência entre os pontos A e C olha só vai direto aqui de A para C o que a gente tem? tem apenas um caminho com um resistor então eu vou copiar esse R1 ó vou colocar entre A e C tem apenas um resistor claro que não vai ficar bonito que nem aqui do lado que eu faço com régua né mestre ó aqui tem o R1 pronto este resistor eu já coloquei eu costumo riscar aqui no circuito porque para não me confundir né para eu não fazer duas vezes a mesma coisa então agora eu vou olhar de A para C já tem e de C para B olha o que eu tenho aqui ó de C para B eu tenho um caminho que passa pelo R2 e tem outro caminho seguindo os fios de ligação aqui ó que passa por R4 então eu vou desenhar dois caminhos de C até B então vamos lá dois caminhos ó um caminho que vai de C até B que passa pelo resistor R2 aqui está o R2 e outro caminho que passa de C para B passando pelo R4 então aqui está o outro caminho que passa pelo R4 vou botar aqui R4 e agora eu vou riscar aqui ó para não me perder o R2 e o R4 já entraram na planificação do circuito na simplificação do circuito e agora eu vou olhar só sobraram os pontos A e B né entre A e B eu não olhei ainda o que a gente tem direto de A para B direto de A para B já que esse ponto e esse ponto são B não precisa escrever duas vezes é o mesmo ponto daí tu escreve uma vez só no circuito tá na planificação então entre A e B eu tenho dois caminhos também eu tenho um caminho que passa por R3 e tenho um caminho que passa por R5 então direto de A para B tem dois caminhos eu vou desenhar aqui ó já dois caminhos para não precisar ficar trocando a caneta tem gente que fica nervoso quando o professor fica abrindo e fechando caneta né aí um outro caminho aqui que vai ir de A para B diretamente tá vendo ó são dois caminhos ó um caminho que vai de A para B e outro caminho que vai de A para B e agora eu vou desenhar o resistor R4 risquei opa desculpa é o R3 o R3 vou riscar ele aqui R3 e aí eu vou colocar aqui o R5 que é o último resistor da nossa associação depois que eu risquei todos quer dizer que o circuito foi planificado tá e agora professor como é que eu resolvo esse negócio aí bom agora a gente vai resolver por partes numa associação mista a regra é muito simples para resolver sempre tu resolve o circuito de dentro para fora e o porquê disso também é muito simples tem como a gente resolver esse paralelão aqui sem saber qual é que é a resistência aqui por cima entre os pontos A e B não tem então a gente precisa resolver primeiro isso aqui mas tem como resolver isso aqui sem saber qual é que é a resistência equivalente entre C e B também não tem como saber então para resolver esse circuito por primeiro nós resolveríamos aqui o paralelo de R2 com R4 pode fazer a regra integrando o produto sobresoma depois que a gente sabe essa resistência entre C e B a gente pode somar com R1 porque afinal de contas estão em série e aí depois de saber qual é que é a resistência aqui por cima entre A e B a gente fazia o paralelo entre essa resistência toda que a gente sabe agora com R3 e com R5 se fossem iguais a gente podia fazer a regra dos iguais se a gente quiser fazer de duas a duas produtos sobresoma pode também o importante é que tu tenha entendido como é que se planifica o circuito com esses dois passos dessa regra de simplificação primeiro passo uma letra em cada nó exceto quando entre dois nós tiver um caminho livre um fio condutor aí bota a mesma letra aí tu reescreve as letras na ordem do início para o fim do circuito respeita a primeira e a última letra que a questão te passou e aí entre cada duas letras que tu anotou na planificação na simplificação do circuito tu vai procurar no circuito original quais são os caminhos quantas resistências que tem quando tu terminar de riscar todas elas o teu circuito está pronto agora é só resolver quem está em paralelo quem está em série e sempre pegando de dentro para fora para conseguir resolver o circuito todo aguenta aí que eu já já começo a te mostrar como é que resolve as questões que caíram sobre isso na prova do Enem vamos lá então mestre e mestre para a solução de algumas questões que caíram na prova do Enem referentes a circuitos elétricos vamos a leitura então desta primeira três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado a bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula um técnico faz análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E e rotulou essas correntes de IA IB e C e D e E respectivamente então aqui nós temos as lâmpadas L1 a lâmpada L2 a lâmpada L3 todas elas ligadas ao mesmo gerador já é interessante a gente notar que todos os pontos de ligação das lâmpadas com o gerador são os mesmos é caminho livre entre todos esses pontos aqui na esquerda e aqui na direita o caminho é livre então é como se fosse o mesmo ponto e aqui na direita também é caminho livre entre esses três pontos então é como se fosse o mesmo ponto do circuito está sujeito ao mesmo potencial quer dizer que todas as lâmpadas estando ligadas em paralelo U com o gerador o U é igual então a DDP das três lâmpadas são iguais se a DDP é a mesma e as três lâmpadas também são idênticas como eu estou sublinhando ali em cima quer dizer que tem a mesma DDP tem a mesma resistência elétrica então consequentemente ficará sujeita a mesma corrente elétrica então as três lâmpadas serão percorridas serão percorridas pela mesma corrente elétrica aqui vai passar uma corrente elétrica I aqui vai passar uma corrente elétrica que também é I e aqui vai passar uma corrente elétrica que também vale I eu chamei de I porque o valor é igual a gente podia até chutar valores e fazer conta mas não nos interessa saber quanto é a corrente e sim quais delas são iguais como a questão vai perguntar agora olha só o técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são então ele quer saber quais correntes nesses pontos A, B, C, D e E são iguais eu sei que as correntes nas três lâmpadas são iguais a I então eu vou te perguntar agora mestre o seguinte qual que é a corrente elétrica fornecida pelo gerador se cada lâmpada é abastecida por uma corrente elétrica igual a I o gerador fornece 13 I perfeito então eu vou colocar aqui sentido convencional da corrente elétrica três vezes a corrente elétrica I então se todas as lâmpadas estão ligadas em paralelo U a uma mesma DDP então e as lâmpadas são idênticas ou seja tem a mesma resistência elétrica as lâmpadas ficarão sujeitas também a uma mesma corrente elétrica chamei de I esta corrente elétrica comum a todas as lâmpadas só que a bateria fornece a corrente elétrica total então ela tem que fornecer a soma das correntes elétricas das lâmpadas ligadas em paralelo agora pensa se a corrente fornecida pelo gerador é 13 I a corrente que vai passar pelo ponto A também é 13 I se a corrente que passa pelo ponto A é 13 I pensa comigo e a corrente elétrica que veio para a lâmpada 3 essa lâmpada aqui é I qual é que é a corrente elétrica que passa pelo ponto B nesse nó aqui nesse nozinho aqui que eu estou pintando maior chegou 3 amperes pelo ponto A veio desculpa chegou 3 I pelo ponto A foi I para a direita aqui para a lâmpada L3 e aí o que sobrou para passar pelo ponto B é 2 I aí esses 2 I chegaram nesse outro nó que eu estou pintando maiorzinho aqui e aí chegou 2 I e veio I para a lâmpada L2 qual é que é a corrente elétrica que sobrou aqui para cima sobrou a corrente elétrica I claro é a corrente elétrica que passa pela lâmpada L1 e que vai passar pelo ponto C também essa corrente elétrica que passa pelo ponto C vai descer para cá eu esqueci de escrever aqui mas é a mesma corrente elétrica I e aí pelo ponto D vem a corrente elétrica que passou pela lâmpada L2 que aí também essas duas correntes se juntam nesse nó voltam a ser a corrente elétrica 2 I e aí essa corrente elétrica 2 I vai se juntar com a corrente elétrica I que passou pela lâmpada L3 e aí vai passar nesse nó aqui uma corrente elétrica igual a 3 I e agora a gente pode responder com certeza quais são as correntes elétricas que são iguais a corrente elétrica eu vou fazer uma tabelinha aqui ó mestre a corrente elétrica que passa pelo ponto A é igual a 3 I a corrente elétrica que passa pelo ponto B é igual olha lá para o ponto B 2 I a corrente elétrica que passa pelo ponto C é igual a I porque passa só pela lâmpada L3 né é perdão L1 e D é a corrente elétrica que passa pela lâmpada L2 também é igual a I e a corrente elétrica IE é a corrente elétrica que está voltando para o gerador aqui ó que é 3 I então 3 I para essa corrente então são iguais as correntes elétricas IA e IE e a IC e a ID também são iguais então quem responde isso para a gente é a alternativa letra A ó IA é igual a corrente elétrica IE e IC é igual a corrente elétrica ID então a resposta para essa questão é a alternativa letra A vamos então a leitura mestre da próxima questão sobre circuitos elétricos que a gente vai resolver da prova do Enem muitos smartphones e tablets não precisam mais de teclas uma vez que todos os comandos podem ser dados ao se pressionar a própria tela inicialmente essa tecnologia foi proporcionada por meio das telas resistivas formadas basicamente por duas camadas de material condutor transparente que não se encostam até que alguém as pressione modificando a resistência total do circuito de acordo com o ponto onde ocorre o toque a imagem é uma simplificação do circuito formado pelas placas em que A e B representam pontos onde o circuito pode ser fechado por meio do toque então aqui está mostrando a pessoa apertando a tela ou no ponto A ou no ponto B e ele nos diz diz que fecha o circuito se apertar no ponto A ou no ponto B fecha o circuito aqui mestre vai fechar o circuito aqui nessas chavezinhas acionadas por toque ok qual é a resistência equivalente do circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A então a pergunta dele é essa qual é a resistência elétrica equivalente no circuito quando alguém fecha o circuito no ponto A então vamos desenhar o circuito fechado aqui no ponto A fechei o circuito no ponto A como eu tenho uma associação de resistores para ter certeza de quem está em série com quem quem está em paralelo com quem a gente resolver bem certinho a gente vai fazer aquela regra que nós vimos na aula tá mestre a gente vai em cada nó colocar uma letra exceto quanto entre dois nós se tiver um caminho livre daí a letra fica a mesma lembra da regra eu vou seguir o circuito aqui eu saí do gerador não vi nó não vi nó aqui é um nó aqui é um nó vou colocar uma letra eu vou colocar a letra C porque as letras A e B já apareceram aí eu sigo o circuito aqui tem um ponto A seguindo o circuito aqui pela esquerda eu tenho um outro ponto só que esse ponto eu não vou colocar outra letra porque entre este ponto e o ponto A tem um caminho livre livre de resistência elétrica então é o mesmo ponto que eu vou chamar de A e aí eu sigo o circuito chego neste ponto aqui eu poderia chamar de B mas para não confundir eu vou chamar de D esses dois pontos não tem o mesmo potencial até porque o potencial do ponto D vai ser do B aliás vai ser o mesmo que do A enquanto esse circuito estiver aberto então ponto D para este nó e aí volto para o gerador então nós temos os pontos C, A e D e os extremos são C e D então a gente vai desenhar assim C o ponto A que é intermediário e o ponto D que é um terminal agora a gente vai olhar entre o ponto C e o ponto A quais são as resistências elétricas que existem então entre o ponto C que está aqui e o ponto A tem dois caminhos duas resistências tem o caminho que passa por aqui por essa resistência de 4 quilo ohms da direita e o outro caminho que passa pela resistência de 4 quilo ohms à esquerda eu vou fazer assim eu vou desenhar uma resistência aqui que vale 4 quilo ohms eu vou escrever só 4 depois a gente completa com 1 quilo ohm porque todas são quilo ohms percebe no desenho se não fosse eu colocaria para não me confundir depois então seguindo aqui vou desenhar outra resistência elétrica de 4 quilo ohms e aí eu volto para o circuito lembra? e risco elas porque eu já coloquei ela no meu desenho de simplificação do circuito agora entre os pontos A e D aqui ó eu tenho que ver quais são os caminhos e no desenho para a nossa alegria né mestre e mestre tem só uma resistência de A para D tem só essa resistência de 4 quilo ohms afinal de contas o circuito está aberto aqui pelo ponto B então de A para D tem outra resistência elétrica de 4 quilo ohms eu vou escrever aqui ó 4 quilo ohms agora eu vou resolver esse circuito e a gente já fica feliz eu vou resolver isso aqui ó a gente tem duas resistências iguais associadas em paralelo então a gente pode fazer a regra das iguais entre os pontos C e A a gente vai ter uma resistência elétrica só equivalente a essas duas de 4 e aí quando tem duas iguais a gente pega uma delas que é 4 e divide por quantas tem que é 2 quer dizer que a resistência aqui em verde é igual a 2 quilo ohms então eu vou escrever aqui ó 2 quilo ohms e a resistência elétrica entre A e D permanece sendo a mesma 4 quilo ohms a resistência elétrica total para esse circuito entre os pontos C e D é a soma das duas resistências que tem entre C e A e entre A e D já que elas estão em série porque o fio é o mesmo então 2 mais 4 é 6 quilo ohms quer dizer que quando alguém aperta no ponto A a resistência elétrica total do circuito equivale a 6 quilo ohms que é respondido pela alternativa da letra C tudo bem mestre mestre vamos lá para a próxima questão lendo então mestre mestre a famosa questão do sorvete de resistores caiu no Enem é circuitos elétricos é o que a gente estava falando nessa aula acompanha a leitura ali por apresentar significativa resistividade elétrica o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com uso de lápis e lapiseiras olha só que legal dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido no esquema foram utilizados três tipos de lápis diferentes 2H HB e 6B para efetuar três traços distintos e aqui ele nos mostra como é que é o traço do 2H o traço do HB e o traço do 6B munido dessas informações o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando esses traços os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências são mostrados na figura então ele nos disse aqui que esse traço aqui é 5 kOhm esse traço é 20 kOhm os outros dois traços iguais que parece que é o HB ali, enfim são de 10 kOhm cada traço verificou-se que os resistores obedeciam a lei de Ohm então a sua resistência elétrica não variava em função da DDP não quis fosse influenciar muito na questão mas acredito que o elaborador deve ter tido vontade de garantir a questão ou se não te fazer pensar em URI aqui para começar a resolver mas eu vou seguir a leitura da questão porque eu ainda não sei a pergunta ok na sequência conectou o ohmímetro ohmímetro mede resistência elétrica porque mede quantos ohms tem entre os terminais nos terminais A e B então ele ligou nos terminais A e B do desenho e em seguida conectou os terminais desse ohmímetro B e C anotando as leituras R e A B que deve ser quando liga entre os pontos A e B e R e B C quando liga entre os pontos B e C respectivamente ao estabelecer a razão cuidado mestre a gente pode achar um número lá no meio da questão que não é o que ele perguntou ao estabelecer a razão é isso que ele quer R e A B sobre R e B C qual o resultado o estudante obteve? qual é que é o resultado que ele vai obter se ele dividir R e A B por R e B C a gente precisa saber quanto vale R e A B e quanto vale R e B C e para isso a gente vai precisar utilizar aquela regra da simplificação de circuitos vamos determinar qual é que é o R e A B primeiro como R e A B são terminais a gente vai colocar o A e o B nas pontas para não confundir então o A aqui o B aqui e o ponto C ficou um ponto intermediário porque entre A e B entre A e B tem o ponto C no meio então vou colocar o ponto C aqui pronto agora vamos olhar entre A e C quais são as resistências elétricas que tem no desenho entre A e C tem uma resistência elétrica só que é essa de 10 Km então vou escrever aqui como todas são Km novamente eu vou colocar só 10 então entre A e C tem apenas uma resistência elétrica que vale 10 agora entre os pontos C e B vamos olhar entre o ponto C que está aqui e o ponto B que está aqui a gente tem apenas a resistência de 10 Km também vou colocar aqui mais uma de 10 agora diretamente entre os pontos essa aqui já foi eu esqueci de riscar esse aqui já foi diretamente entre os pontos A e B direto do ponto A para o ponto B a gente tem dois caminhos um que vale 5 e o outro que vale 20 eu vou desenhar aqui um caminho que vale 20 que tem 20 Km de resistência e o outro caminho que tem 5 Km de resistência e agora a gente resolve esse circuito claro que para resolver esse circuito nós precisamos primeiro resolver esta série aqui porque senão eu não consigo resolver o paralelo que resta após resolver isso aqui então esta resistência elétrica entre os pontos A e B aqui pelo ramo de cima pelo ramo superior é igual a 20 Ohms porque 10 mais 10 é 20 em série é só somar então eu vou reescrever o ponto A o ponto B e vou colocar que aqui por cima tem uma resistência elétrica equivalente a 20 Km depois tem outra resistência elétrica continua a mesma de antes de 20 Km e uma terceira resistência elétrica que equivale a 5 Km agora a gente enxerga novamente que tem duas resistências iguais em paralelo lembra como é que resolve duas resistências iguais em paralelo? pega uma delas que é 20 e divide por quantas tem que é 2 quer dizer que aqui eu tenho uma resistência elétrica igual a 10 Km então eu vou reescrever o circuito mais uma vez entre os pontos A e B nós temos uma resistência elétrica de 10 Km resultado daquelas duas de 20 Km em paralelo e outra resistência elétrica em outro ramo equivalente a 5 Km para resolver duas resistências elétricas em paralelo a gente pode usar aquela regra de apenas duas resistências o produto sobre soma então RAB é igual produto 5 vezes o 10 sobre a soma 5 mais o 10 isso aqui é igual a 50 sobre 15 simplificando-se o 50 e o 15 por 5 a gente chega no resultado de 10 sobre 3 quer dizer que RAB é igual a 10 terços eu não vou dividir tá mestre deixa para dividir no final porque isso não é o final ele quer RAB sobre RBC agora a gente tem que escrever o circuito quando liga o homímetro nos terminais B e C para achar RBC então a partir de agora a gente vai ligar nos terminais BC e vai redesenhar o circuito vamos lá depois a gente se precisar volta no desenho aqui então vamos descobrir quanto vale RBC vou colocar o ponto B como um terminal o ponto C como um terminal se a gente olhar com atenção se eu ligar entre o ponto B e o ponto C do ponto B para o ponto C a gente passa pelo ponto A por algum caminho então o ponto A será o ponto intermediário aqui está o ponto A e agora vamos avaliar no desenho entre os pontos B e A qual é que é a resistência elétrica que existe entre os pontos B e A a gente tem dois caminhos tem um caminho que passa pelo 5 tem um caminho que passa pelo 20 então eu vou escrever esses dois o caminho que passa pelo 5 kOhms 5 aqui e o caminho que passa pelo 20 entre os pontos A e C vamos olhar entre os pontos A e C entre os pontos A que está aqui e C que está aqui tem essa opa peraí que eu vou riscar essas duas aqui que eu já tinha esquecido e aí entre os pontos A e C eu tenho essa resistência de 10 eu já vou riscar para não esquecer dela vou copiar aqui entre os pontos A e C a resistência elétrica de 10 kOhms e agora entre os pontos B e A que só faltou uma entre o ponto B e A a gente vai ter perdão entre os pontos B e C entre os pontos B e C a gente tem apenas essa resistência de 10 kOhms eu já vou riscar direto do ponto B para o ponto C tem uma resistência elétrica de 10 kOhms também notem que o circuito mudou completamente ao ligar os terminais agora entre os pontos B e C vamos resolver então por primeiro este paralelo de duas resistências lembra como é que faz paralelo de duas? produto sobre soma então eu já vou colocar aqui 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20 5 vezes 20 é 100 dividido por 5 mais 20 que é 25 e isso dá um total de 4 quer dizer que aqui a gente tem uma resistência elétrica de 4 kOhms entre os pontos AB então eu vou escrever ponto B ponto A a resistência elétrica que eu achei equivalente aqui é igual a 4 e o restante do circuito a gente só copia tem mais uma resistência elétrica de 10 entre os pontos A e C e direto do ponto B para o ponto C tem uma resistência elétrica também de 10 kOhms para terminar de resolver a gente precisa resolver esta série que está aqui só que esta aqui é fácil é só somar 10 e 4 14 pois estas duas resistências estão associadas em série então eu vou reescrever os pontos aqui ponto B ponto C o ponto A vai desaparecer agora uma resistência elétrica de 14 kOhms em paralelo com uma resistência elétrica agora de 10 kOhms para resolver isto aqui é só fazer novamente produto sobre soma então RBC vai ser igual ao produto 14 vezes 10 dividido pela soma 10 mais 14 ou 14 mais 10 isto aqui é igual a 140 sobre 24 simplificando essas simplificando o numerador e o denominador por 4 a gente chega num valor de 35 em cima por 6 embaixo quer dizer que RBC equivale a 35 sextos de kOhm aqui também no RAB também agora vamos resolver o que ele perguntou já que eu já sei RAB e RBC vamos resolver a razão RAB sobre RBC então RAB dividido por RBC é igual RAB está no visor aqui ainda está na tela é 10 terços eu vou colocar em cima 10 terços sobre o que vem embaixo 35 sextos eu acho isso só que a gente vai confirmar para não ficar errando por bobagem então dividido por 35 sextos como é que resolve divisão entre frações conserva o numerador e multiplica invertendo o denominador então vamos lá 10 terços que é o numerador vezes o denominador invertido que é então 6 sobre 35 6,35 avos nós podemos simplificar então o 6 com o 3 que está aqui sobra 2 e tanto o 35 quanto o 10 a gente pode simplificar por 5 então aqui e aqui 10 dividido por 5 é 2 e o 35 dividido por 5 é 7 a gente chega no resultado de que RAB sobre RBC é igual a 2 vezes 2 que é 4 sobre o que sobrou embaixo que é 7 então 4 sétimos é a resposta para a razão RAB sobre RBC pronto mestre e mestre já foi um prazer te ajudar com este conteúdo para a prova do ENEM o prof. Rafa Sisson está muito feliz em fazer parte da equipe Bio Explica não esquece de dar joinha nessa aula te inscrever no canal se ainda não foi inscrito e aí seguir o prof. Rafa nas redes sociais também tem o canal Física Fácil aqui no YouTube pode me seguir no Instagram arroba física.fácil que lá sempre tem alguns posts bem legais sobre conteúdo sobre curiosidades coisas que podem aparecer na prova do ENEM também muito obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima aula deixa que a gente explica Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto